O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, glória a vós Senhor. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus e eles o observavam. Jesus notou como os convidados escolhiam os primeiros lugares, então contou-lhes uma parábola, quando tu fores convidado para uma festa de casamento, não ocupes o primeiro lugar, pode ser que tenha sido convidado alguém mais importante que tu e o dono da casa que convidou os dois venha te dizer, dá o lugar a ele, então tu ficarás envergonhado e irás ocupar o último lugar, mas quando tu fores convidado vai sentar-te no último lugar, assim quando chegar quem te convidou te dirá, amigo vem mais para cima e isto vai ser uma honra para ti, diante de todos os convidados, porque quem se eleva será humilhado e quem se humilha será elevado. Palavra da salvação. Glória a vós Senhor. Irmãos e irmãs, escutamos este Evangelho que Jesus nos recorda da humildade que devemos cativar, mas se devemos cativar a humildade, também nós precisamos tomar muito cuidado com a falsa humildade. Falsa humildade, porque se você começa a escolher o último banco, o último lugar para ser elevado já é uma humildade interesseira, e a humildade interesseira é orgulho disfarçado, então você às vezes está sendo orgulhosa e está achando que é humilde, vive comentando que, ai eu rezo demais, eu rezo muito, fulana, fulana nunca reza, nunca vejo rezando, fazendo nada, é tão humilde, cresceu tanto na vida em Deus, que é a melhor de todas, e tudo que faz, tem, é revestido por essa espiritualidade da falsa humildade. Ah, eu vou para o último banco porque os humilhados serão exaltados, mas o seu objetivo é ser exaltado, por isso que está escolhendo o último lugar. Então nós devemos sempre cuidar muito bem para que aquilo que deveria ser virtude não se transforme em alguma arma contra nós, se transforme na nossa perdição, então devemos ter muito cuidado, porque o dom de Deus é sempre consequência da bondade dele, da iniciativa dele, toda graça que recebemos, o nome diz tudo, é graça, é de graça, é um dom imerecido, o dom de Deus não é consequência dos nossos méritos, até porque tudo que nós temos de mérito é por conta da doação de Jesus na cruz, ele se entregou por nós, é graça imerecida, ele nos confia tão grande dom, assim é o dom de Deus. E como que nós viveremos verdadeiramente a humildade? A humildade real é você naturalmente, a partir daquilo que você escuta da palavra, da vivência da Eucaristia, da sua vida em Deus, naturalmente você vai sendo aquilo que você é, desinteressadamente. Então você tem que agir desinteressado. Ser humilde é viver de maneira desinteressada. Então você não vai escolher os últimos lugares para ser chamado para o primeiro. Está entendendo? Ah, eu vou lá para trás, mas a intenção, eu quero mesmo é ficar ali, na frente do padre. A intenção, tem que trabalhar a intenção, tem que purificar a intenção, porque uma intenção não purificada vai fazer com que você permaneça constantemente em estado de pecado e você achando, achando que está tudo bem, mas não está não, cuidado, cuidado. Então, sempre é uma linha muito tênue aqui entre a virtude e o vício. A humildade, a falsa humildade traz em si este risco. A ideia de que você é melhor que todas as outras pessoas. Ninguém presta, só você é bom, só você é boa, maravilhosa, sempre é a sua ideia, mas por trás, por trás está revestido de um desejo profundo, uma soberba que te leva a querer ser como Deus, Senhor dos outros, Senhor de todos. Senhora de todos, poderíamos dizer também, Senhora do destino, Senhora do destino dos seus irmãos, Senhora do destino do seu esposo, Senhora do destino de quem convive com você, Senhora do destino da sua pastoral, até sua pastoral, né? Olha que pretensão, hein? Mas enfim, você não se faz humilde com o objetivo de ser elevado, do contrário, você não estará sendo humilde coisa nenhuma. Então, caminhe desinteressadamente. E o que é a humildade nessa reflexão que nós estamos fazendo? É reconhecer a verdade sobre você e estar em paz com ela, ainda que essa verdade ainda não seja a melhor. Qual a verdade sobre você? Eu preciso melhorar muito ainda, preciso rezar mais, preciso... Confessar os meus pecados constantemente, porque minha alma está constantemente em perigo. Então você reconhece a verdade sobre você mesmo, é alguém que necessita de Deus e reconhecendo que você necessita de Deus, você o procura. Essa é a verdade. Então não é uma verdade que vai te afastar de Deus. Você não o procura, nem mesmo para receber o prêmio. Ah, eu quero, eu vou procurar Deus porque eu quero um prêmio. E esse prêmio é a vida eterna. Esse prêmio já deve acontecer agora, quando você passar a possuir Deus na sua vida. Então nós já vamos tendo, assim, algumas pinceladas do prêmio já é antecipado para nós nessa vida. O nosso prêmio é Deus e o céu é um coroamento daqueles que já caminharam com Deus neste mundo. Porque não adianta não caminhar com Deus neste mundo e achar que depois, por um passe de mágica, vai merecer uma vida eterna com Ele. Se você o negou o tempo todo neste mundo. Então nós vamos escolhendo Deus todos os dias. Essa é a verdade que nós devemos escolher. A verdade é a chave para fugirmos da falsa humildade. E o que é que temos na liturgia de hoje também de alguém que caminhou na verdadeira humildade? Veja São Paulo na primeira leitura desta carta aos filipenses, como ele diz nos versículos de 20 a 21. Palavras de São Paulo. Se a minha firmeza continuar total, como sempre, então Cristo vai ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Essa é a verdade. Ele encontrou a chave. Viver em Cristo. Fazer a vontade dEle. Viver é Cristo. Morrer é lucro. Mas por que morrer é lucro? Morrer é lucro porque ele já vive em Cristo. Como que você vai dizer que morrer é lucro? Se sua vida aqui neste mundo é uma vida distante de Deus. Se você não escolheu Deus em momento nenhum da sua vida, gente, 40 anos, 45 anos, nunca escolheu Deus, aí depois acha que vai ser escolhido no final. Por quê? Por quê? Do nada, assim? Claro, aqui eu não estou desmerecendo aqueles que chegaram a 5,55, os operários de última hora. Não estou desmerecendo, é em relação a isso que eu estou falando. Estou falando de uma outra coisa, estou falando a respeito de você, a respeito de mim mesmo. Eu devo escolher Deus agora, porque depois não vai se tratar de dizer que Deus é bom ou mal. Deus é mal, porque Ele faz acepção de pessoas. Escolhe um e renuncia os outros. Deus manda um para o céu e manda outro, joga outro no inferno? Não, não se trata, Deus não joga ninguém no inferno não. Mas tem gente que está se jogando lá constantemente, a cada passo, cada passo vai se aproximando do abismo. Ah, vou dar mais um passo. É você que está indo. Deus não está mandando não. Aí chega no final, lá não foi para o céu, mas não foi por maldade de Deus. Foi porque você não fez um bom uso da sua liberdade, daquela graça do dom que Deus te concedeu, esta graça imerecida, esse nome que nós devemos usar, pelos méritos de nosso Senhor Jesus Cristo, nós podemos alcançar o céu. Mas não alcançamos por causa de nossa força, por causa de nosso empenho, mas alcançamos por conta da bondade de Deus que nos ofereceu tamanha graça, assim ó, de graça. E aí depois nós vamos continuar, nós vamos ter vida de oração, nós vamos rezar muito, vamos participar da Santa Missa. Por quê? Porque vou me salvar por meus esforços, por meu esforço, pelo que eu faço? Não, eu vou rezar bastante, eu vou me aproximar bastante de Deus, porque eu descobri, eu sei que Ele me ama e eu quero amá-Lo de volta, manter espiritualidade e relacionamento com Ele. Mas quem me dá a salvação é Ele, quem me faz salvo é Ele, quem me dá o céu é Deus. E eu, como sou uma criatura pequena, limitada, que necessito de muita presença de Deus, sempre, eu me aproximo por conta da salvação que eu recebi dEle. Mas o que eu faço não me salva. O que eu faço pode me dar a perdição. Nós temos capacidade de nos lançar no inferno, mas nós não temos capacidade de nos lançarmos no céu. Quem nos lança no céu é Deus. O céu é de graça, o céu é graça oferecida. O céu nós recebemos. Entenda isso. O céu nós recebemos. Nós não conquistamos, é o contrário. Tudo que você está fazendo que você acha que é para conquistar o céu, na verdade deveria ser uma grande eucaristia e ação de graça, por saber que você o recebeu por bondade de Deus. Então se recebeu por bondade de Deus, deve continuar assim. Toda vida de oração, todo nosso empenho assético, toda vida de penitência, jejum que fazemos, é por amor a Deus. Então você vai ver que vai ser muito mais leve. Porque você recebeu de Deus. Deus, agora não é o pelagianismo que você vai se salvar por suas forças. Eu vou fazer, vou rezar muito, começando a partir de hoje. Vou pôr minhas mãos, rezarei o dia inteiro e serei salvo. Triste de você. Vai rezar, vai rezar, vai rezar. Mas, se não tem a consciência de que a salvação é algo que você recebe, vai rezar, vai rezar, vai rezar, vai rezar. E no final vai ouvir ainda do padre que você está vivendo falsa humildade. Porque está procurando tudo, pensando apenas na recompensa. A sua intenção está maculada. Não é uma boa intenção. Não é intenção de se relacionar com Deus, nada. Não é relacionamento de espiritualidade, nada disso. É uma intenção que tem segunda intenção. É uma segunda intenção, na verdade. Mas a história vai mudar, vai ser diferente. Você vai aprender. Vai aprender que o céu você recebe. E recebendo, nós somos inteiramente transformados por tão grande graça. Tenhamos a intercessão de São Paulo, aquele que viveu a verdadeira humildade. Como fugir da falsa humildade? Porque você já sabe, eu já falei várias vezes, a humildade interesseira, é orgulho disfarçado. Como fugir da falsa humildade? Vivendo a verdade. Reconhecendo a verdade sobre você mesmo. E qual é a verdade sobre você mesmo? Sendo cristão, batizado, recebi de Deus um grande dom. A vida é eterna, a vida em Deus. E eu preciso manter-me neste dom. Então você tem o compromisso de rezar, compromisso de permanecer em Deus, compromisso de confissão constante, compromisso de interceder pelas pessoas, compromisso de procurar a intercessão dos santos, rezar o terço, hoje que nós estamos celebrando votiva, a Nossa Senhora. Mas você só permanece porque você já recebeu. Você não permanece porque você é poderoso para se oferecer o céu a si mesmo. Não é assim. Ser humilde é viver de maneira desinteressada. Que o Senhor nos conceda esta graça também na nossa vida de oração.